O presidente da Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, Cláudio Freitas, anunciou aumento para seus servidores. Garantido pela Constituição, o Reajuste Geral Anual, RGA, promove a reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários. Ficamos bastante felizes de começar o nosso mandato com tudo, o nosso mandato já dando o próprio RRGA, que eu acho que vai ajudar bastante os servidores municipais da Câmara Municipal. Então, vamos estar assinando hoje esse decreto para que possa valer já amanhã, já no pagamento do mês de, no caso, janeiro. Então, a gente fica bastante feliz, nós iremos contemplar mais ou menos de 9 a 10 servidores aqui municipais da Câmara Municipal. Então, assim, isso é um compromisso nosso com o servidor municipal, é um compromisso nosso com a classe que tanto serve o município de Ponta do Uruguai, que eu entendo, Ronaldo e o Ronan, que o maior patrimônio de uma gestão são os seus servidores. Isso que nós estamos fazendo aqui chama-se valorização, valorizar os nossos servidores municipais. E quanto ficou o RGA que vai ser concedido aos funcionários e se vai entrar já na Folha de Janeiro? Irá ficar em 2,50% e já vai entrar já amanhã. Amanhã já vai entrar. Eu já vou assinar o decreto hoje para que o nosso financeiro já possa estar aplicando já o mais rápido possível. Esse RGA é o mesmo aplicado aos servidores da Prefeitura? Com certeza, é o mesmo. A gente pegou a base que o Prefeito Adelcino deu e vamos já aplicar aqui de maneira urgente para que nós possamos estar valorizando também os nossos servidores municipais da Câmara Municipal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Amém.